Beleza Pura, Instituto de Beleza. Cabeleireiro, radiofrequência, cavitação, lasers, unhas de gel, manicures, epilação, pedicures, perfumaria, maquilhagem, todo o tipo de massagens, tratamentos de rosto com dermobrasão e tratamentos para o corpo. Beleza Pura, Instituto de Beleza, Rua Luís de Camões, na Trofa. O Presidente da Câmara Municipal de São Tirso esteve em Burguês no dia 4 para a apresentação do Plano de Extensões de Rede de Água do Conselho. Um investimento de cerca de 400 mil euros que permitiu a construção de uma rede para cerca de 24 mil casas. Mas apenas dois terços das pessoas fizeram ligação à rede pública. Uma situação que preocupa Joaquim Couto. Trata-se de um problema de saúde pública que a Câmara está a enviar todos os esforços para que as pessoas liguem, para que tenham rede de água de qualidade em casa e para que tenham melhor saúde. Porque a rede pública de água é de grande qualidade, a água dos poços e dos furos é de qualidade duvidosa. Este investimento global da Indáqua, que foi uma concessão que já tem quase 20 anos, cobriu todo o território do Val do Ave e do Val de Vizela. E em alguns pontos da rede é necessário fazer comprimentos de rede porque, não obstante esta rede geral, há núcleos pequenos de relumerados de casas que não tinham rede domiciliária de água. Foi assim em Burguês. A zona junto à rua da Cruz de São João não tinha água domiciliária. A obra em questão permite cobrir pontas complementares da rede e levar água pública a mais população. Não obstante termos rede para ligar 24 mil fogos, só estão ligados 16 ou 17 mil. Porque 6 ou 7 mil fogos, as pessoas continuam, tendo rede pública à porta, continuam a utilizar água dos poços e dos furos, comprometendo assim a sua saúde. Muitos têm a rede pública à porta, mas continuam a utilizar a água dos poços e dos furos, algo que o Presidente considera comprometer a saúde. Por isso, para sensibilizar os tirsenses, a Câmara Municipal está a preparar ações de sensibilização. Vamos fazer uma nova campanha, juntamente com o Centro de Saúde de Santo Tirso, o agrupamento do Centro de Saúde, com as Juntas de Freguesia e com a Indáqua, para sensibilizar as pessoas e dizer-lhes, se tem água pública à porta, liguem, porque a água pública é da excelente qualidade e a água dos furos e dos poços, muito poucas pessoas controlam essa água. E a ligação é gratuita? E a ligação é gratuita, portanto, se o ramal está à porta, é só pedir a ligação. A rede continuará a ser feita ao longo dos próximos anos, de acordo com o plano de investimentos que está estabelecido. De acordo com o contrato de concessão da Indáqua com a Câmara Municipal, a Indáqua deverá fazer todos os anos, de acordo com as prioridades e necessidades que a Câmara determina, um conjunto de obras complementares de rede. Estes pequenos complementos de rede é que são feitos apenas em algumas freguesias e não em todas, são aquelas onde há mais necessidade e onde a compatibilização entre o investimento e o número de fogos que se ligam é ajustado e adequado. Assim, em Santo Tirso, de acordo com o plano apresentado, serão cada vez mais os populares com acesso à água pública. Obrigada.